Fim de semana na quebrada Pro que só milhão, se Deus quiser não pega nada E o pancadão já tá virando a madrugada Essa noite ninguém vai dormir Fim de semana na quebrada Pro que só milhão, se Deus quiser não pega nada E o pancadão já tá virando a madrugada Essa noite ninguém vai dormir Fim de semana na quebrada é assim Só ouro e prata, as gata rebola pra mim Desse jeito que vai ser, sempre que deve ser Vamos endudar com os passos até o amanhecer De goleiro, de boqueiro, por aí, deixa não acontecer Polo e Pedrinho tá botando pra fuder Quem desacreditava, hoje quer colar pra ver Só andar com nós, quem faz por merecer Down, 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 elas ouvem o som e já cai pra dentro Descendo até o chão, ao som do momento Elas querem colar com nós, porque sabem que dinheiro a gente tem Mas é nós quem solta a voz e se nós chamam ela sempre vem Vem, 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 que nós te recebe bem Vem, 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 gata fica tudo bem Vem, 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 vem gata, vem da pia no fim de semana na minha quebrada Pro que só milhão, se Deus quiser, não pega nada E o pancadão já tá virando a madrugada Essa noite ninguém vai dormir Fim de semana na quebrada Pro que só milhão, se Deus quiser, não pega nada E o pancadão já tá virando a madrugada Essa noite ninguém vai dormir Tirando um azeita normal na vila Fumaça com a rapa, combo na mochila Ela tá na garupa, então ficou tranquila O som já tá bem alto, ligado pros tiras Ligado 9-0, mas não dá nada não, nada não Na pica, ligado a monta, chapa, tô com meus irmão, meus irmão Lativa, tô vivendo, saca, sem vacilação, vacilação Eu te passo a visão, meu bonde que tá Poliposition, ampliando a visão, high definition Se tentar cê vai cair Ok, pode falar, mas já vi que nóis Pode pá que cê não vai encontrar Vem de quebradinha com os vilão tirando onda E essa noite ninguém vai dormir Fica à vontade no furucinho Cê tá com o Paulo e com o Pedrinho Salve quebrada, nasci aqui Muito orgulho de onde vim Esse daqui é o melhor lugar pra mim Vou te levar pra conhecer Uma parte de SP, gata Eu tenho certeza que ninguém levou você Tudo pode acontecer Basta você querer Cê vai gostar se eu te levar Pro rolê na minha quebrada Tu com sua milhão, se Deus quiser, não pega nada E o pancadão já tá virando a madrugada E essa noite ninguém vai dormir Fim de semana na quebrada Tu com sua milhão, se Deus quiser, não pega nada E o pancadão já tá virando a madrugada E essa noite ninguém vai dormir Tá boa, tá boa Fim de semana na quebrada Fim de semana! Fim de semana! Fim de semana! Fim de semana! Se inscreva no canal.